Hoje tem panqueca fit de batata doce aqui no canal. Essa receita é muito simples. Pra fazer, primeiro você vai precisar de uma xícara de chá de batata doce cozida e amassada. Eu já ensinei a fazer batata cozida no micro-ondas aqui no canal super fácil. Clica aqui no card que você vai ver como é que é. Aí eu vou colocar a batata doce aqui num bowl. Vou quebrar um ovo. Vou misturar o ovo aqui. Agora eu vou colocar duas colheres de sopa rasas de farinha de aveia. Pode ser o farelo também. Vou acrescentar uma colher de café de canela em pó. Por último, uma colher de chá de fermento em pó. Fica uma massa mais consistente, mais firminha. Diferente daquela massa de panqueca que a gente faz no liquidificador, que despeja, sabe? Ela vai ficar mais firme. Agora você pode fazer a sua panqueca do tamanho que você quiser. Se você quiser fazer mais panquecas, faz num tamanho menor. Eu vou pré-aquecer aqui a frigideira. Vou colocar um fiozinho de azeite aqui, só pra não grudar. Vou colocar uma colherada e vou ajeitar a minha massa. Tá aí uma versão de panqueca fit pra você comer nos lanchinhos da tarde ou mesmo no café da manhã. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Hum, é uma delícia. Se inscreve no canal e sempre quando fizer alguma receita aqui nossa, coloca nos comentários que eu adoro saber. Eu fiz e me conta o que você achou. Beleza? Um beijo! E até mais! E aí E aí E aí E aí E aí